Música 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 Fiz oferta esta luna, fiz oferta esta flor Fiz oferta esta luna, fiz oferta esta flor Para a pica ou não pica ou ao braço, meu amor Para a pica ou não pica ou ao braço, meu amor E aqui nesta rada onda, cai a mim que do céu E aqui nesta rada onda, cai a mim que do céu Se no turma orifisar, eu digo ao meu canhão Se no turma orifisar, eu digo ao meu canhão Fiz oferta esta luna, fiz oferta esta luna, fiz oferta esta luna Fiz oferta esta luna, fiz oferta esta luna, fiz oferta esta luna Fiz oferta esta luna, fiz oferta esta luna, fiz oferta esta luna Fiquei ao pé de banharina, fiz ao pé desta manhã, fiz ao pé de banharina, irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Irá ter para a minha moça para te dar um beijinho. Só no campinho Olhe e canta Rochimã Todos encontram carinho Todos encontram carinho E o vosso calor do sol Nesta terra tão Querida, passa-se A vida com alegria Tudo é Bel e ser Até mesmo amor Nasce dia a dia Há sempre um prazer E filhas que tornam O rio e canta Os corrigos A vida aqui é mais Bela o que o ano Diz todo o meu paraíso Há os olhos Jura o amor Há uma luz Se desistir Há um átio Tudo de gato Há um frio Que é tão bonito Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ai, eu tenho A minha porta Ai, o que tu não tens a tua Ai, o Mãe A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 Se acorde a saia Carasquinha levanta o braço Carasquinha dá-me um beijinho Carasquinha dá-me um abraço Lá vem o pão doi abaixo Lá vem ela a subiarem Traz o meu amor lá dentro Vem da vida militar Carasquinha se acorde a saia Carasquinha levanta o braço Carasquinha dá-me um beijinho Carasquinha dá-me um abraço Mas o meu teu cabelo Vou-me tentar afogar É para que sabes amor Que há ondas sem ser no mar Carasquinha se acorde a saia Carasquinha levanta o braço Carasquinha dá-me um beijinho Carasquinha dá-me um abraço E o cravo é da tua sogra Só dois cravos é que deu Toda a gente tem inveja No melhor cravo que é meu Carasquinha dá-me um abraço Se a minha é cravo na areia Diz-me amor de se a pneu Diz-me amor de seu poter De credos na tua mão Tu falaste-me em namoro, foi no dia do Natal Parecia-te gostar tanto, para agora dizer mal Seu amor ontem à noite, falou-me à porta da rua Entra amor cá para dentro, que esta casa já é tua Meu amor pediu-me um beijo, aqui há coisas bonitas E eu tomara que ele volte, para dar-lhe outra vez A porta da minha sogra, está um filho de algodão Tudo que passa ninguém prende, só eu fiquei na prisão A porta da minha sogra, está um filho de algodão A porta da minha sogra, está um filho de algodão A porta da minha sogra, está um filho de algodão A porta da minha sogra, está um filho de algodão A porta da minha sogra, está um filho de algodão A porta da minha sogra, está um filho de algodão A porta da minha sogra, está um filho de algodão A porta da minha sogra, está um filho de algodão Amém. 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 mesmo agora no teu peito, oh ai, o amor que era para mim Plantico Santo António, ai, um cravo e para te dar Plantico Santo António, ai, um cravo e para te dar Mas talvez fosse o demónio, oh ai, o ouro eu nunca quis dar Plantico Santo António, ai, um cravo e para te dar Plantico Santo António, ai, um cravo e para te dar Plantico Santo António, ai, um cravo e para te dar Plantico Santo António, ai, um cravo e para te dar Plantico Santo António, ai, um cravo e para te dar Plantico Santo António, ai, um cravo e para te dar Plantico Santo António, ai, um cravo e para te dar Amorzinho